Hoje eu vou te ensinar a fazer essas deliciosas rosquinhas. É bem simples de fazer e fica maravilhoso. Olha a maciez, gente! Então vamos para a receita! Em um recipiente vamos adicionar 300 ml de leite morno. Um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco. Vamos misturar. Fermento dissolvido. Agora vou acrescentar uma colher de sopa de margarina. Dois ovos. Vou dar uma batidinha. E vou colocar aqui. Uma colher de café de sal. 125 gramas de açúcar. E vamos misturar bem. Misturou bem. Agora vamos colocar a farinha de trigo. Aqui vai ficar uns pedacinhos de margarina. Aqui eu tenho 700 gramas de farinha de trigo. Vou adicionar aos poucos. E vamos misturar. A massa está ficando difícil de mexer com a colher. Agora eu vou transferir e sovar na bancada. Vamos colocar um pouco de farinha de trigo aqui. E vamos colocar a massa. E vamos colocar um pouco de farinha aqui por cima. E vou sovar a massa. E aí vamos sovar a massa até que ela esteja lisinha e desgrudando das mãos e da bancada. Aqui eu vou colocar mais um pouco de farinha de trigo. Massa bem sovada. Agora vamos colocar na vasilha. Polvilha um pouco de farinha de trigo. E vamos colocar a massa. Vamos tampar e vamos deixar ela crescer, tá bom? O tempo pode variar entre 40 minutos até 1 hora, gente. A farinha de trigo eu usei os 700 gramas e mais 100 gramas. O total de 800 gramas. Massa crescida. Agora vamos começar a modelar as rosquinhas. Eu covilho um pouco de farinha de trigo aqui. E vou colocar a massa. Aqui você pode fazer do tamanho que você preferir. Vamos pegar um pedaço. E vou esticar. Assim. E vamos dobrar ela no meio. Assim. E vamos enrolar ela assim. E vamos unir as pontas. Assim. E vamos colocar em forma untada e empalinhada. E vou colocando. E dessa maneira que eu vou modelar toda a massa. Rosquinhas modeladas. Rendeu 17 unidades. Agora eu vou cobrir com um plástico filme. E agora eu vou deixar descansar e crescer por 30 minutos. Rosquinhas crescidas. Agora eu vou pincelar. Aqui eu tenho uma gema com duas colheres de leite. Misturo bem. E vamos pincelar em cima. E agora é só levar para assar. O meu forno já está pré-aquecido a 200 graus. E vou deixar assar por mais ou menos 30 minutos. Ou até você perceber que estão bem douradinhos. Já estão prontos. Receita pronta para deliciar. É bem simples de fazer. E é uma receita deliciosa. Olha a maciez, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like. Se inscreve, ativa o sininho e compartilha. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.